Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje o vídeo vai ser Por que que depois que aceitei Jesus minha vida virou um caos? Olha, antes de começar a falar sobre o conteúdo de hoje eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificação porque aí o YouTube te avisa toda vez que eu subo um vídeo novo, tá bom? Bem, o conteúdo de hoje, ele é destinado, obviamente, pra quem acabou de aceitar Jesus pra alguém que tá aí no início da sua caminhada com Cristo e tá percebendo que o mundo tá caindo na tua cabeça olha, isso não é novidade pra ninguém você não é o primeiro nem o último que passou por isso ou que vai passar por isso mas eu acho que tem algumas coisas muito importantes que você precisa ponderar eu tenho um grande amigo que foi pastor na minha vida durante um bom tempo ele falava uma frase muito interessante ele falava assim Márcio, até peixe morto desce na correnteza o difícil é você nadar contra a correnteza quando a gente se converte a Jesus Cristo é isso que Deus faz Deus vê que nós éramos como peixes mortos descendo numa correnteza de um rio que levava pro mar do esquecimento e Deus vai lá e pega a gente não é à toa que a figura que Jesus usou é pros discípulos convidando eles pra serem pescadores de homens Deus vai lá e pega a gente e a gente começa a nadar contra a correnteza que é nadar contra o sistema do mundo sabe e quando isso acontece Deus pela palavra dele eu não sei se acontece com você mas aconteceu muito comigo você começa a ler a bíblia você começa a ler a bíblia e parece que você começa a enxergar o mundo diferente como se Deus descortinasse um monte de coisa na sua vida coisas que antigamente você fazia que eram prazerosas agora não tem valor nenhum amizades que você considerava importantes você olha praquilo e fala cara essa pessoa é legal mas não me acrescenta nada né por alguma razão existe um sentimento dentro de você que você quer buscar Deus cada vez mais cada vez mais mas de repente parece que tudo começa a dar errado as coisas no trabalho algumas amizades aí você perde algumas referências que você considerava tão importantes aí de repente você tem uma estante cheia de livro de um monte de assunto que não tinha nada a ver com Deus e você se vê naquela coisa mas isso aqui não serve mais pra mim eu vou jogar tudo fora e de repente as estantes ficam tudo vazias né eu conheço alguns casos assim eu fui assim também porque os amigos desapareceram as rodas onde você era aceito passaram a te repugnar eu lembro que até de uma de uma casa de família de um amigo eu fui expulso persona não grata durante anos e anos e anos mas cara eu preferi Jesus cara eu não tô nem aí entendeu eu prefiro tá com Jesus tamanha era a minha convicção e muitas vezes o inimigo ele vai querer roubar do seu coração a palavra que foi semeada sabe aquele instante que você se tocou que existia algo sublime na sua frente que você não conseguia ver mas você sentia e que te levou as lágrimas profundas de arrependimento que não dá pra entender aquela experiência ninguém pode roubar de você nenhum diabo você sabe que é verdade você pode se afastar mas você sabe que é verdade porque o Espírito Santo que tá em você que testificou aquilo entendeu a Bíblia traz algumas passagens interessantes 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas bem quando eu penso sobre esse versículo eu imagino Deus na criação entre o versículo 1 e o versículo 2 acontece um caos ali que Deus precisa recomeçar e fazer aquilo de novo e aí ele separa trevas de luz ele vai separando a água da parte seca e eu fico imaginando exatamente na nossa conversão pela palavra de Deus quando você vai lendo você vai discernindo o que presta o que não presta na sua vida você tá fazendo uma faxina sabe quando você vai fazer uma mudança de casa que você precisa encaixotar as coisas que você realmente quer levar na vida cristã é isso a gente começa a fazer uma devassa na nossa vida pra analisar aquilo que presta e aquilo que não presta aquilo que presta vai botar dentro da caixa e vai seguir pro ponto seguinte aquilo que não presta vai jogar fora porque não presta não te adiciona mais nada nesse processo de desfazer-se de coisas de pensamentos de relacionamentos existem quebras e essas quebras que são muitas vezes muito solitárias e é muito comum você estar extremamente solitário nesse contexto de vida imagina que tenha sido assim pra Abraão quando ele saiu da terra dos pais dele ele tinha 75 anos de idade e Deus falou ó, sai da tua casa da tua parentela e vai pra uma terra que eu vou te mostrar e Abraão falou ok caramba eu vou mas puxa que difícil de vir a ser né eu experimentei isso na minha vida quando eu moro nos Estados Unidos eu tenho 24 anos e eu sempre gostei muito dessa história de Abraão e um dia eu tava sentado lá em casa eu tinha chegado da rua sei lá onde eu tava e eu tava presto a vir pros Estados Unidos e eu sabia que eu vinha de vez e eu sentei na minha cozinha pra jantar na cozinha da minha mãe e chamei mãe, vem te jantar comigo pai, vem te jantar comigo chamei minha irmã vem te jantar comigo eu queria companhia e nenhum deles veio porque um já tinha jantado outro não queria outro não tava não tava afim tava vindo TV que não sei o que eu falei tá bom eu vou comer aqui só lendo e de repente veio na minha mente aquele versículo sai da tua casa sai da tua parentela e vai pra uma terra estranha que você não conhece veio esse versículo e no instante seguinte eu senti a presença de Deus baixar na cozinha da minha mãe e eu comendo de repente comecei a chorar e comendo já chorou comendo? é coisa mais horrorosa que tem e eu chorava e comia e eu falei mas Senhor por que eu tô chorando né cara e Deus falou assim pra mim Marcio você tá chorando a dor da sua solidão a solidão que você vai sentir lá e gente naquela época não tinha internet é a época do ICQ lembra aquele programinha que você falava de texto a internet não tinha Google não tinha YouTube não tinha nada era só pesquisa no Hotbot ou no Netscape lembra do Netscape? então aí cara ele falou assim a dor da tua solidão mas quando você estiver lá eu vou ser o seu melhor amigo eu vou ser o seu pai eu vou ser a sua mãe eu vou ser os seus irmãos junto com você você jamais vai estar sozinho e no dia da sua lágrima eu estaria lá pra enxugar aí que eu chorei mais né cara e aí eu vim embora vim pros Estados Unidos e fui morar em New Jersey e gente eu nunca me senti não posso dizer tão solitário na vida e apesar de eu ter sido muito bem recebido de estar bem acomodado de estar numa casa de família abençoada etc mas ainda assim você se sente só e eu lembro que um dia peguei um ônibus o primeiro ônibus estava escrito lá Manhattan duas horas uma hora e meia de ônibus de onde eu estava fui pra Manhattan desci e eu fui no Metropolitan Museum que eu queria conhecer aquele museu e quando eu fui lá eu amava amava ainda amo aquele museu acho demais aquele museu e eu gostava muito da história do Egito e eu ficava horas ali dentro vendo aquilo lá aí eu lembro que num domingo desses eu saí e era verão e estava assim o Central Park lindo, maravilhoso aí eu sentei naquele gramado e tinha pelo menos um milhão de pessoas ali brincando cachorro sabe aquela cena e eu sozinho eu nunca me senti tão sozinho com tanta gente do lado e aí eu eu lembro que eu comecei eu comecei a sentir a presença de Deus comigo e Deus falava eu estou aqui eu estou aqui e minha vida tinha virado de cabeça pra baixo cara mas o que Deus tinha proposto pra mim é que esse versículo fala ao invés de você ficar focado no seu momento ao invés de você ficar pensando naquilo que se foi naquilo que você perdeu foca na segunda metade desse versículo surgiram coisas novas sabe porque Deus tem coisas novas pra você a expectativa pela novidade quando ela entra no teu coração ela inunda você de uma alegria no Senhor porque você sabe que Deus está fazendo algo na sua vida então nesse momento ao invés de pensar cara minha vida virou um estatuto de cabeça pra baixo você começa a pensar Deus tem coisas novas na minha vida Deus está fazendo uma faxina na tua vida Ele tirou tudo que não presta e todos aqueles espaços vazios que ficaram Deus vai preencher com a sua glória e os presentes espirituais que pouco a pouco serão adicionados na sua vida lembra Jesus ensinou pra gente no monte das bem-aventuranças que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos seriam acrescentadas e quando você lê esse trecho em Mateus capítulo 7 se não me falha a memória as coisas que seriam acrescentadas são as coisas que nos alimentam que nos vestem as nossas coisas básicas da vida sabe então Deus sabe que você precisa de relacionamentos saudáveis Deus sabe que você precisa de alimento Deus sabe mas corre pros braços dele quando esse sentimento de angústia vier porque é aí que o diabo vai querer minar de você o presente que Deus te deu que foi a salvação e aí ele vai falar tá vendo você aceitou Jesus pra que serve isso aí aí vem aquela parentada chata falando que Jesus é uma porcaria que na igreja é uma porcaria olha só agora você só quer saber de Jesus só quer ler a Bíblia só quer ouvir música de louvor e adoração porque o mundo quer saber se você tá numa bacharia se você tá bebendo se você tá enchendo a cara se você tá ouvindo lixo versus você viver uma vida com Deus percebe como é que são as coisas os valores do mundo são diferentes do que são os valores de Deus olha essa palavra de Filipenses capítulo 3 versículo 13 a 14 irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram pra trás avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus você não pode fazer absolutamente nada pelo seu passado mas lembre-se que o seu futuro ainda está intocável e basta a sua decisão hoje pra você tocar o seu futuro tá bom fica com Deus se fortalece no Senhor e Deus te abençoe não esqueça de deixar aqui o seu like escrever a sua mensagem e enviar esse vídeo pros seus grupos de Whatsapp e pra quem Deus colocar no seu coração tá bom até o próximo vídeo Deus te abençoe Tchau